Nossa, eu quero muito essa skin do cabelo. Eu gostei, mas deve ser muito... Eu quero muito essa skill do fixo. Essa skill do fixo. A NTZ que tá ali vivendo sob... Iiiiiiii... Unnou! Não sei o que. Complicou pra ele o looking também de escarro, mandando bala demais na rotação da God. Vai pegar aquele gelinho. O bloqueio. Nossa. Conseguiu derrubar, já saíram dali. Leal ainda tá na posição atrás da pedra. Safezinha, final. Difícil, hein? E é uma safe que pode trabalhar, ser negativa. O problema são as costas, né? Olha o Fênix, puxou uma malvada de novo dentro do gás. Ainda vai ter que sair daí, garoto? Hum, a Stars caindo por completa também. Sobrando alguns jogadores. Tem, tem, tem. Acabaram sendo pegos ali de surpresa pela própria equipe da Suicide Squad, que tá viva ainda, né? Inteligente a rotação da God agora, hein? Foi inteligentíssima, porque essa pedra aí vai mudar o jogo. E ainda mais... Aí lança, moço! Olha como vem agora o sem tag, o sem nome. É o XXX, ele. É Vin Diesel em XXX. Ele é dois XXX. Ok. É o XXX ao quadrado. Nossa, mas vão cair nos jogadores da God um por um. Completamente no aberto, meu Deus! Que dor! Que dor, né? E vai tentar relar seus companheiros ainda. Se conseguir, vai ser uma jogada incrível do nosso querido... Caiu. Caiu os dois. Caiu todo mundo. Olha a Pen chegando agora pra finalizar o jogo. Pen agora em velocidade, tá com o squad full. É o momento do Booyah da Pen, da Pen. Da Pen? Da Pen. O time da Caneta vai chegar pra tentar finalizar. Vamos vendo. É que eu dei um pegarro. Quatro contra dois contra um. Vantagem enorme pra Pen. Sim. Eu confio. Vamos vendo. Já foi derrubando. Tá lá. Booyah! Booyah da Pen! Consegue a primeira vitória. E eu acho que o jogador... O Cria caiu, hein? O Cria caiu, caiu. A Luz Grande já acabou sendo wipada, né? Mas olha, conseguiu ficar aí pelo menos na sexta. Tá vivo? Olha lá, rapaz! Que é que ele tá escondidinho no meio dos outros times. Marotou ali. Tem um jogador pra ele, né? Já garantiu pelo menos a sexta colocação. Malandramente ali quietinho. Olha o Charinho também. O que que olha? Eu não sei o God. O que foi o God? Não entendi, né? O time da Nog, ele vai conseguindo... É. Infelizmente, eu não pesquei. Olha a Pen. Olha o P. Que spotzinho, hein? É o Goku ali, super saiyajin. Tá de AK, hein? Mandando bala. AK também é maravilhosa. Pra quem não sobe capa... Maravilhoso! AK é maravilhosa. Tipo eu. Pelo, mas todo mundo aí sobe capa, né? Esse é o problema. E AK não é nem tão difícil assim de subir capa, pra falar a verdade, cara. Hum, a Pen agora acabou sendo pega ali pelo time da Game Over. Nossa! O Vitinho também não conseguiu quatro equipes, onze vivos. Vamos vendo, fixa. O General. Tem seis kills da Stars na mão. E vai jogando muito bem. Vai ter que brigar contra a equipe da Nog. Ele tomou muita bala pelas costas ali. Não pode parar. Tem que continuar se movimentando. Pega o cover agora. Hora de enrolar o kit. Galera da Game Over. Tem informação ali, o fixo. Vamos vendo. Abriu. Vilela. Derruba quem? O Gert não. Era Nog. Outro capa! E olha quantas balas da Game Over vieram pra cima da equipe da Stars, né? Derrubou ali o seu companheiro, mas conseguiu rilar. E agora... Hum, será que era a Stars, hein? Vamos vendo. Parece que vai dar. A PEN também tava onde? A PEN já caiu. A PEN já foi. Já foi. A PEN foi de base. Foi de base. Foi de base, então. E olha só, a PEN caiu antes da Los Grandes. Tá certo. Porque o Cria conseguiu ficar em quarto. Olha o Lança. Aí o Lança, moço. E que partida da equipe da Game Over que conseguiu ali no finalzinho vencer. Eu acho que num certo momento a Stars tinha que ter agressivado, hein? Porque tinha um momento onde a equipe da Game Over tava com dois jogadores derrubados. Acabou quebrando o gelo. A equipe da Game Over tentou fazer uma jogada interessante, né? Mas acho que acabaram errando porque trocar a gente do gás é sempre fatal. Não. Até a fase anterior, quando eles não estavam tomando muito dano, tava tranquilo. Mas quando ele fecha, né? De novo. Ele já entra na próxima fase. E aí começa a dar um dano que hipergica de verdade. O Fix agora vai tomando pelas costas pela equipe da God. E muito bem posicionado. Olha a Laude lá do outro lado ainda. Como se não quisesse nada ali contra ninguém. A Laude tem algum abate até o momento? Não. Tá jogando por posicionamento, né? E esse é o grande problema, né? Olha só. Quando você tem... A safe fecha pra você muitas vezes e você tá bem posicionado... Você não encontra ninguém. Normalmente você não mata, né? Não faz pouco de iluminação. É. Você acaba tendo aquele jogo com um kill só no finalzinho, né? É, mas também tem bastante recurso. Capitalizou a queda. Tem bastante recurso. Eles estão muito bem pra essa fase final. E se você conseguir segurar bem e fazer um final bom, a gente viu... É o Booyah. É, o Booyah. E agora? Sobrou só um túnel, eles vão entregar. Não vai querer... Vai tentar, né? Sobreviver o máximo com a Lock e rodar alguns kits, colocou a fogueira. Só que acho que vai acabar sobrevivendo... Quem sabe? Esperar que caia mais um esquadrão pra ficar em quinta ou ficar em sexta, alguma coisa do tipo. E a Laude consegue ter suas duas primeiras eliminações. Se for em cima da Zivocade. Sim. Porque a gente viu a equipe da Sbornaia, a Cher, lá no Mundial, não fez nada. A queda inteira. No último... Na última safe, tava numa casa L. Fez oito eliminações e conseguiu o Booyah. Ah, mas a Kakeri foi muito... Não, ok. Era muita vantagem mesmo. Mas olha só, lá. Rússia, né? A Stas... A Stas é na guarita, né? Não, tá na pedra. Tá na pedrinha mesmo? O posto da Laude também não é incrível assim, não, né? E agora quem se deu bem foi a equipe número cinco, que é a equipe da God. Da God. A safe fechou mais pra eles. E tá bem de compra de paçoca ali, cara. Tem bastante paçoca pra segurar. Vai, dá pra fazer... Dá pra fazer uns caixinhos ali, né? Sim. E agora a gente tem que ter a Pen, que não saiu daquela guarita ainda. Tá sobrevivendo ali com a ajuda de aparelhos já, né? A Pen. E vai pontuando. E vai pontuando, é o que interessa, né? Esse Booyah vai ser da God, cara. Esse Booyah tá muito forte pra equipe da God, mas... Aí agora a God ficou 0% de chance de conseguir dar o Booyah. Mas não, acredito que a Laude vai brigar e essa briga pode ajudar muito a God, né? Na real, todos eles ali fora da safe estão se matando, deixando o pole a se movimentar e a toca tá rolando franca. E a God vai só ficar aplicando o bala lá do outro lado. Esse Booyah é da God. Você vai fazer a rotação pela direita, Felton? É, pode ficar. O Booyah é deles, né? Tipo essa rotação agora? Não, não, voltaram. Começa a se mexer pra dentro também. A God só vai capitalizando, virou pelotão de fuzilamento, amigo. Olha o Phoenix. Olha lá, não tem o que fazer esse Booyah é da God. É, jogou muito bem, né? Antecipou a rotação, dominou ali a próxima safe, pegou a vantagem de terreno e agora... Nossa. É, só jogar com calma que eles ganham, né? Ia colocar o gelo e fazer a ruxada agora. Não tem medo que fazer realmente a God. Ficou um pouco mais pra trás do tipo X só pra realçar ali a máxima crocância. É trabalhar o ruxadão. Cada um pra um lado. Vai tentando pegar agora a Lealz, mandando a bala subir o cabo muito bem. Vamos ver a da God. Tem tudo pra conquistar esse Booyah. Booyah, isso já foi derrubado. Vamos ver no minuto. Caiu! Booyah! Booyah na tela. Booyah da God. Jogaram muito. Jogaram bem demais. Conseguiram aí uma... Nossa Senhora, Felp. Treze eliminações além do Booyah. Tá bom ou quer mais? Tá tão curto o espaço que tinham duas equipes ocupando a mesma casa sem um agredir o outro. É, e agora a equipe da Los Grandes estica na antena. A God vai tentar fazer... A gente vai tentar subir nessa casa. A Game Over tá por ali também tentando pegar aquela rebarba. O ousado é o jogador da Los Grandes que vai tentando marcar as costas, né? Perceba que ele vai se preocupando com a Game Over por ali. Quem sabe ele dá aquela call, grita desesperadamente, pedindo ajuda pra sua equipe. Mas vai tentando marcar e vai ficando difícil esse jogo, hein? Consegue eu pegar a informação ali? O ousado? Cadê? Começou a tomar bala, é. Mas tomou de baixo, né? A Pen vai ter que crescer na casa na próxima. A preocupação deles não é de baixo. A Vivo Cage tá tomando bala. Tá no duelo contra o 9 ali. E a equipe da Game Over tá conseguindo explotar e a Suicide Squad também vai tentando roubar as kills, né? Consegue uma kill ali, o Lu King, e vai tentando marcar ali. A Vivo Cage vai ficando complicado, né? É uma safe que você percebe que é todo mundo na beira, né? Ninguém tá tentando... Dentro. Ninguém foi pra dentro da safe. Tá próximo da copa, da Pen e da equipe, tá no grande. Mas, ainda assim, cabelo de jogar, hein? Vamos vendo. Como é que ela não deu? É, a Suicide Squad tava de fora dessa briga, Felton. Agora compra um pouco da briga, né? Agora começa a aplicar tiro, porque sabe que tá longe da safe. E se quiser ter alguma chance... Tem que começar já afastando. Exatamente. Olha o BN. O gajo vai ter que começar a bater. Ninguém vai se mexer. Vai ficar nesse jogo de comadre. É, o Kronos acabou caindo, né? A equipe da Vivo Cage... Na verdade, não. O Vivo Cage vai pôr a Suicide Squad, desculpa, né? Conseguiram as eliminações ali pra cima da Suicide Squad. O Kronos apareceu quando tem que aparecer, né? Que é sempre uma lei da Vivo Cage. Mas agora vai ser pego. Não tem o que fazer. Já foi espotado. Vamos marcar essa árvore ali como se fosse a última coisa... Suas vidas, né? E a Game Over vai conseguir sacar. Mas olha a God e Vivo por ali também, hein? Três equipes, dez vivos. Vamos vendo. Max só deitado. A Ousano também tá rilando aquele kit médico. A última esperança da Los Grandes é a Ousano. A God tá bem de novo. Tá muito bem. Vai tentando subir. Tem a vantagem ali de high ground, mas a equipe da Los Grandes também tá um pouco ali. Só tem um jogador, né? Essa antena da Game Over também tá muito bem. Tá muito forte. Acho que é uma troca bem... É uma troca franca, né? Entre as duas equipes. Vai ter que subir junto, né? A equipe da God. Ou tentar manter o Leal por ali pra causar o flanco. E tentar sincronizar alguma jogada. Mas o cover da antena é sólido. É, e agora o Leal conseguiu pegar o cover da árvore, mas vai ficar difícil, né? Vai, vai ficar. Olha, já caiu o Leal. E o Ousano vai poder pegar por trás. No aberto, o desespero Ousano acabou caindo o Loki que pegou a eliminação. Duas vivas tá lá, Game Over! Booyah! Booyah da Game Over. Mais uma boa partida da equipe que lidera até o momento, né? É, vai liderando. Mais uma partida com onze eliminações. Mas olha lá, God na segunda colocação com oito kills também, né? Pedrão ali sendo o principal destaque, né? E a equipe da Vivoquete ficou em quarto com apenas três jogadores. Às vezes ele também tirou a responsabilidade de estar jogando solto. E outra coisa, às vezes o cara que não tá ali como um titular, ele vem um mordidaço. Ele vem cheio de fome pra provar que merece estar aí e merece o jogador. É, o esforço do segundo colocado pra pegar a liderança é muito maior do que o primeiro de se manter lá. O Laude vai cair agora, não tem muito o que fazer não, hein? É, o Charim também vai só se matar pra não entregar o ponto de kill, não tem o que fazer realmente, jogando o fim. Não, ele tinha cinco kits aí. Mas é, o problema é que era o timing ali, o Braddock vai tentando derrubar pra pelo menos somar uma tiazinha, né? Pegou, pegou, pegou. Foi o Kriya que caiu ali? Foi o Kriya, já caiu, já foi eliminado. E o Braddock vai rodar pro desencarno de consciência ali, o Braddock. Rodou atrasado. Olha o capa como vem o Lucas KM. Não, o Lucas só. Lucas, Lucas. Perdão, é. Lucas-n. Lucan. É uma das apostas da MTZ, né? Dessa última modificação que eles tiveram. Lucas e o Soares entraram mais recentemente ali nessa line-up. Então, acho que são dois jogadores muito habilidosos, né? E foram completando esse conjunto da equipe. E finalzinho de jogo, hein? Game over, mandando bala pra cima da MTZ. Olha o Lu King. Aqui também aplicou um daninho bem interessante. Bala abacatando agora, hein? Safe de novo, tá bom pra B4, hein? Bala abacata. Nossa. Olha como vai. É só a capitalização. Mas ele vai avançar assim sozinhão mesmo. Não, não tá sozinho não. Ele tá com lança. É, não tá sozinho não. Ele tá com lança. Quando você tá com lança, você ganha uma moralzinha ali. Uma coragem. Uma moralzinha. Uma aqui é garantida. É. Então, se tiver três juntinho ali. E se o cara pular em cima de você, você derruba você e ele. Porque... Tá no chão. Tá no chão ali. Risada do pinguim agora. Eu gostei. Não, mas é verdade, Felp. Você ganha... É aquela... É a diferença entre a coragem e a idiotice, né? Quando você tem o lança. Sim. E olha o que vai acontecendo aí, né? A Granada conseguiu surpreender o time da PEN. Muito bem executada pela equipe da Suicide Squad. E vai fugindo ali o VNzinho. Tá na capa do Batman. Eu falei Vzinho no jogo passado. É porque tem o... É muito... É muito... É muitozinhozinhozinhozinho. É muito V. Sabe o que é o pior? É o N. Porque eles colocam logo uns oito Ns depois. E aí você bate o olho e você só vê os Ns. Por isso que é o Gat. A equipe da Gat está por ali também. Pode acabar surpreendendo. O Suicide Squad está inteira viva. E olha a game over onde já está na safe. E chegou o gás do Gat ali no último suspiro. Nossa, e essa mesinha agora foi inteligente o Gat, hein? Foi. Subiu para não tomar no pezinho. E já saiu pelo gás. A Granada que bateu. Pegou a cena no finalzinho. Encontrou de cara. Veio para a troca franca. Levou a pior. VN. Encontrou de costinhas. É bom. Ei! Ninguém esperava. Olha ele como veio o VN. Esse ninja maravilhoso foi eliminado. Por pouco, hein? Poderia garantir o hype ali. Jogou muito o VN. E agora o Stars vai se mantendo viva, né? Perdeu o fixa e o boss lá no começo do jogo. Mas ainda destaco o posicionamento da equipe da game over naquela safe, hein? As equipes vão ter que ir para cima deles. Eu vou dar uma colpita aqui. Eu acho que quem está passando a call aqui do time da game over, eu acho que é o Luquim. Luquim está bem posicionado, né? Olha a posição. Sim. Já estão com sete eliminações. Melhor posicionamento dentro da safe. Devem conseguir. Olha lá. Chorou, D4. E vai se arriscando ainda, né? Para garantir essas kills. Agora pega essa safe. Olha só. A briga acontecendo do outro lado. Capaz que ganha a game over sem fazer nada. Nossa. Nada, nada. Já garantiram mais três kills aí, Felp. Acabou. Quatro. Eu só gostaria de dizer que eu avisei. Booyah! É, erradão feliz ali porque a game over deu certo, né? Conseguiu dar o predict e olha o John, hein? Oito abates. Nossa.